Olá pessoal, sejam bem-vindos. Não vim trazer passo a passo. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui o meu kit completo, tá? Pra quem já assistiu os vídeos anterior, onde eu ensino passo a passo de cada peça dessa, tá bom? E hoje eu vim mostrar pra vocês aqui como ficaram as minhas peças depois de prontinha. É uma ideia pra você, onde você pode estar fazendo aí com outras estampas de outra tonalidade e você pode mudar também o modelo aí do seu jogo de cozinha. Eu gostei bastante desse modelo. Você pode até dizer, Jô, mas leva muito tecido. Não, gente, não leva muito tecido, tá? Porque são partes pequenas. Então, pra você que está iniciando aí, quer fazer o jogo de cozinha sem gastar quase nada, essa é uma dica. Então, tem outros modelos, gente, que eu vou estar trazendo aí no decorrer do tempo, tá? Assim que eu estiver disponível, eu vou liberar aí pra vocês. São peças passas de você fazer. Se você gostou, já vai deixando seu joinha. Se você não faz parte aqui do nosso cantinho, eu te convido pra você se inscrever, ativar o sininho de notificação, que é pra você receber notificação de vídeos novos aqui do canal. Então, pessoal, essa peça aqui é a da cafeteira. Aqui em cima, ó, ficou assim. E aqui, essa capinha é a da cafeteira. Ficou uma gracinha, gente, esse modelinho, tá? Essa outra aqui é a do forninho, porque eu fiz pra um forninho, tá, gente? Ó, como foi que ficou? Aqui atrás ficou assim, ela ficou tipo uma capinha, gente, ó. Ela ficou passando aqui pra trás, mais ou menos cinco centímetros, ó, desse lado e desse lado. Então, se você for fazer a capinha, ó, não vai precisar colocar nada aqui. Essa aqui é um forninho pequeno. Então, se você for fazer pra micro-ondas, ele vai ficar maior, tá? Aqui na frente vai ficar maior. Esse daqui é pra forninho. Então, ela ficou bem pequena, tá? E eu gostei bastante, gente. Achei que ficou muito lindo. Dá pra você colocar a faixa branca e você colocar a pintura também fica muito lindo. Então, essa aqui é a capa do forninho, mas pode ser pra micro-ondas também. Essa outra aqui, essa daqui, gente, é a do liquidificador. Olha, gente, é uma peça simples, mas uma peça que ficou linda. Aqui atrás eu fiz ela fechada. Essa outra aqui. Olha aí, gente, como que eu fiz essa daqui. Essa parte aqui de cima, eu estou fazendo assim, gente, ó. Com esse pedaço de tecido aqui do lado. Eu achei que ficou mais legal. Não fica muito apertado. Ficou bem legal na batedeira. Eu fiz ela fechadinha aqui atrás também, ó. Então, todas elas eu fiz elas fechadinhas. Se você não quiser fazer ela fechada e você fizer com um acabamento de viés, aí você deixa essa parte aqui de trás aberto, tá? Então, essa aqui é a capa da batedeira. Esse aqui, gente, eu amei esse modelo. Ficou lindo. Gostei tanto, gente, que eu vou trazer mais vídeo-aula com essa capinha. Essa aqui é da sanduicheira. Olha, gente, que linda que ficou. Então, você pode dizer, Jô, mas não vai segurar na sanduicheira. Olha o que foi que eu fiz. Abaixo dessa sainha, eu coloquei um tecido sem prega. Então, ela segura bem na sanduicheira. Se você quiser colocar um elástico aqui na ponta, vai ficar melhor ainda, tá? Então, eu coloquei assim, ó. Essa sainha apenas pra jogar o modelo das outras peças aqui nessa capinha. Então, essa aqui é a capa da sanduicheira. Essa aqui é a capa do botijão de gás. Aqui na parte de trás, eu coloquei essas duas tiras pra tá amarrando. E aqui eu fiz a bainha. Então, ficou assim. Quando eu coloco ela no botijão de gás, ela fica bem apertadinha. E só apenas aqui embaixo com essa frega. Então, gente, essa é a capa do botijão de gás. Você pode mudar, gente. Você pode fazer essa parte aqui com a pintura. E essas outras partes aqui com tecido estampado. Ou pode fazer também com tecido liso. Igual eu fiz aqui. Esse tecido aqui é o tricoline. E esse é o oxford. E essa é a capinha do botijão de gás. Essa aqui é a nossa última peça. É a passadeira da geladeira. Mas tanto faz. Da geladeira como da mesa. Eu faço elas todas com a mesma medição. A não ser que a cliente ela peça pra fazer mais largo. Ou mais comprido. Tá? Então, sempre que você for fazer uma encomenda. Você pega as medidas da cliente. Pra você fazer tudo sobre medida. Sempre eu faço assim, gente. Se uma cliente encomendar. Eu já peço todas as medidas. Porque cada jogo de cozinha. Cada cliente tem um produto diferente. Tá? Então, sempre que você for fazer jogos de cozinha. Você peça as medidas. E essa é a nossa passadeira da geladeira. Tá bom? Então, gente. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixe o seu joinha. Compartilhe. Assim você está ajudando no crescimento do canal. Beijão pra todos. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.